Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do MMC de 6 e 10. Você sabe o que isso significa? Sim! Vamos determinar o menor número natural, que é um múltiplo de 6 e também é um múltiplo de 10. Exatamente! Gente, podemos fazer isso listando os múltiplos de 6, listando os múltiplos de 10 e depois basta observar qual é o menor número que aparece nas duas listas. Vamos lá! Quais são os primeiros múltiplos de 6 a partir do próprio 6? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. É fácil! É só começar do 6 e ir adicionando mais 6, mais 6, mais 6. Muito bem! Quais são os primeiros múltiplos de 10 a partir do próprio 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. É fácil! É só começar do 10 e ir adicionando mais 10, mais 10, mais 10. Agora, olhe para as duas listas e me diga, qual é o menor múltiplo comum de 6 e 10? É o 30. É isso aí! Professor, eu só tenho uma dúvida. Na escola, a professora usa o tal do algoritmo da fatoração simultânea para calcular o MMC e eu ainda não aprendi. O senhor pode me ajudar? Claro que sim! Vamos ver como podemos calcular o menor múltiplo comum de 6 e 10 com o algoritmo da fatoração simultânea. Você sabe como começar? Isso eu sei! Basta escrever os dois números, 6 e 10. Usamos uma vírgula só para separá-los e colocamos um traço vertical na direita. Isso mesmo! A partir daí, nós testamos a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. Você lembra quais são os primeiros números primos naturais? Sim! Os primeiros números primos naturais são 2, 3, 5, 7, 11. A professora disse que existem infinitos números primos, mas esses aí são os primeiros números primos naturais. Exatamente! Então, a gente sempre começa testando a divisibilidade dos números que temos pelo 2. Como assim? Se algum dos números for divisível por 2, escrevemos o 2 na coluna da direita e colocamos abaixo do número o resultado da sua divisão por 2. Se é assim, a gente vai colocar o 2 na coluna da direita, pois tanto o 6 como o 10 são divisíveis por 2. Isso mesmo! Então, a gente deve escrever um 3 abaixo do 6, pois 6 dividido por 2 é igual a 3. E como o 10 dividido por 2 é igual a 5, escrevemos um 5 abaixo do 10. E agora? Agora, olhamos para os números que temos, no caso, 3 e 5. Algum deles é divisível por 2? Claro que não! O próximo número primo é o 3. Algum deles é divisível por 3? 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, escrevemos o 3 na coluna da direita. E como 3 dividido por 3 é igual a 1, escrevemos 1 abaixo do 3. E o que a gente escreve abaixo do 5? Como o 5 não é divisível por 3, nós apenas o repetimos. Temos agora os números 1 e 5. Algum deles é divisível por 2? Não. E por 3? Também não. O próximo número primo é o 5. Algum deles é divisível por 5? 5 dividido por 5 é igual a 1. Ótimo! Então, escrevemos o 5 na coluna da direita. Como o 1 não é divisível por 5, nós apenas o repetimos. Como 5 dividido por 5 é igual a 1, escrevemos 1 abaixo do 5. Agora, essa parte acabou. Como você sabe? A professora disse que essa parte acaba quando no pé de cada coluna da esquerda aparece o número 1. Isso mesmo. Agora, basta multiplicar os números primos que aparecem na coluna da direita. Quanto é 2 vezes 3? 6. Guarde o 6 na memória. Quanto é 6 vezes 5? 30. Pronto! O MMC de 6 e 10 é igual a 30. Eu achei mais fácil fazer do primeiro jeito. Dessa vez foi. Mas o algoritmo da fatoração simultânea é mais vantajoso em vários casos. Então, é melhor continuar praticando. A ideia é essa. Praticando, a gente ganha confiança e consegue usar o algoritmo bem mais rápido. Obrigada, professor. Tudo bem. Eu estou aqui para ajudar. Um abraço e até a próxima. Tchau!